Transcrição e Legendas Equipe VIDA CRISTAL Pesa Zé! Pesa Zé! Pesa Zé! Pesa! Agora na tua Zé! Agora na tua Zé! Faz pegada aí! Calma cara! Pra cima Zé! Pra cima Zé! Bora Zé! Zé! Puxar o braço dele! Puxar o balão aí! Pegada na gola Zé! Lá no fundo da gola! Quebrando a postura! Bora! Aê moleque! Bora! Aê! Isso aí! Puxar ele a gola! Quebra a postura dele! Mantenha a pegada na gola! Quebra a postura! Bora Zé! Mantenha a pegada na gola! Quebra a postura! O tempo todo! Faz ele ajoelhar isso! Quebra a postura! Vai esticando ele! Vai esticando ele pra frente com as pernas! Vai esticando ele pra frente com as pernas! Bora! Fazer ele deitar aí! Bora! Bora Zé! Bora Zé! Bora moleque! Pega! 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 Bora Zé! Zé! Vamos adicando! Ajuda! Ajuda pra pegar! Ajuda a direita! Ajuda mais Zé! Ajuda mais! Ajuda mais! Pura mais o braço Zé! Pega aí Zé! Aê empurra! Pega! Bora Zé~! Bora Zé! Pra pegar Zé! Agora Zé! Bora! Boa Zé! Ajuda aí Wu! Aperta... Aêêêêê-ääê! Bora Zé! É a pourra!! Aection! Ahuaulé! Atua negão! Obrigado.